Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal I Love Pets. Esse vídeo também está no nosso outro canal, que é o Vamos Ver. Nesse vídeo eu mostro a nossa experiência, como nós escolhemos e compramos uma caixa de transporte para as nossas duas cadelas viajarem do Brasil para Portugal. Aqui nós compramos hoje, mais um passo para a viagem para Portugal. Nós compramos o Pet Mate, que é a marca Ultra, é da Pet Mate. E esse tamanho é o extra grande. É o melhor que tem. Só que aqui, em vez de sair um cachorro, saiu um gato. Nós compramos de segunda mão, ele está novo em folha, como vocês podem ver, está até com a etiqueta. A pessoa que me vendeu, ela tinha um cachorro de tamanho maior, que não coube, aí ela nem utilizou. Os parafusos estão todos aqui. Aqui nós temos essa especificação, que é para ser adesivada aqui ao lado. Nós temos aqui o manual de montagem, ensinando passo a passo. Eu já tive um desse, quer dizer, eu já comprei dois, eu já comprei dois ou três desses. Quando eu viajei com a minha cachorrinha para os Estados Unidos, mas aí acabei vendendo, porque ela faleceu. Aí o nome, o endereço. E aqui eu tenho um... Aqui, vamos ver, eu acho que é bebedouro. Então, vocês estão vendo, eu paguei uns R$100, super barato. Comprei pelo LX. E é isso aqui. São os parafusos. Eles são fixados aqui, para quem não conhece. Para quem não conhece, é que é fácil, fácil. A montagem é super rápida, você coloca aqui. E é um compartimento comedouro e o bebedouro. Aí você acopla aqui dentro. Quer dizer, não você, né? O funcionário da companhia aérea. Que ele vai colocar aqui dentro. Aqui assim. E o cachorro tem um momento para ele comer e beber. Tá? Então... Então, tá aí. O... O Pet Mate... O Pet Mate... O Pet Mate Ultra, tamanho extra grande. Vamos fazer uma consideração em relação às dimensões do cânion. As companhias aéreas exigem que o seu cão, acondicionado dentro do cânion, ele consiga dar uma volta em torno dele mesmo. Uma volta em 360 graus, né? Então, ele tem que fazer... Ele tem que ser capaz de fazer essa volta dentro do cânion. E a altura também é um aspecto importante. O cãozinho tem que ficar dentro da caixa. Por exemplo, a minha cachorrinha, ela tem 63, 64 centímetros de altura. E, já, claro, incluindo a cabeça, né? Então, em pé, ela mede 63, 64 centímetros. Esse cânion eu comprei e ele tem uma altura ideal. Ele tem 76 centímetros de altura. Então, aí, nós temos uma boa distância. Preste bastante atenção. Pesquise bastante. Antes de tomar a decisão de comprar o cânion para fazer a sua viagem internacional com o seu animal de estimação. Pois as dimensões são muito importantes. Caso contrário, não estejam adequadas. Você não vai poder embarcar o seu animalzinho. Ok? Para mais informações, nós sugerimos que você contate a companhia aérea a qual você pretende viajar. Até o próximo vídeo e vamos ver! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus